Música Sabendo das dificuldades com que os pequenos produtores se deparam no processo de colocação do produto à disponibilidade do cliente, a saber em temporal age de forma organizada, com o objetivo de promover a gastronomia regional da Beira Serra. Música Carla Brito era chefe de serviço numa carpintaria, quando perdeu o seu posto de trabalho. No entanto, não se resignou a cruzar os braços. Decidiu investir o subsídio de desemprego na criação do seu próprio negócio. A inspiração foi a riqueza gastronómica da sua região, a Beira Serra, um conjunto de quatro concelhos no centro de Portugal. Música De uma forma muito simples, aquilo que eu fiz numa fase inicial do projeto foi criar parcerias com pequenos produtores locais e fazer com que esses produtos cheguem aos grandes centros. Desde, portanto, o queijo, os enchidos, até mesmo a panificação, além dos licores, fazê-los chegar perto das pessoas, perto das grandes urbos. Eu diria que decidi dar um passo em frente e de fazer algo apaixonante, porque isto, para além de tudo, é uma paixão. Para além de eu promover os produtos que eu tenho de uma qualidade excelente na região, eu acabo por promover também a região. E uma das coisas que eu queria fazer e que tenho vindo a conseguir ao longo destes últimos meses é que, para além de promover um produto, eu acabo por promover uma região e combater a desertificação que nós estamos condenados, no fundo, porque, para além de tudo, estes produtos acabam por potenciar o crescimento económico da nossa zona. A principal dificuldade é, de facto, essa de chegar a primeira vez ao consumidor. E eu posso-vos dar o exemplo do bucho recheado de arganil, que só por si tem um nome imponente, não é? Porque no bucho as pessoas guardam sempre algumas reservas, mas no fim da pessoa provar a primeira vez, ele acaba por sair muitíssimo bem. É um prazer resobrado, porque, ou se calhar, se vocês quiserem é triplicar, porque eu, para além de me satisfazer a mim enquanto ser humano, eu noto que todas as pessoas, toda esta cadeia de pessoas que trabalham comigo, quer sejam os clientes, quer sejam os fornecedores, os meus parceiros de negócio, a minha família, todos eles se mostram satisfeitos e realizados com este projeto. Mas nós temos uma riqueza gastronómica a nível nacional, que é qualquer coisa extraordinária. E, sim, nós deveríamos apostar muito na divulgação das nossas raízes, porque isto, no fundo, são receitas, são métodos tradicionais de confeção de produtos, ainda sem recurso a decorantes, conservantes, o que seja, portanto, que têm na sua génese produtos o mais natural possível, que acabam por fazer bem a nós e o próprio desenvolvimento. A próxima fase de investimento, para além de que eu tenha tido algum sucesso com a promoção destes produtos, será alargar a distribuição, o leque de produtos a distribuir, e centrar-me também nos produtos de fabrico artesanal, de artesanato em si. Nós, na nossa zona, temos excelentes exemplos de pessoas que acabam por trabalhar artesanalmente, como é o caso das colheres de pau, do artesanato em xisto, da tecelagem em si, dos bordados. É inevitável falar na internacionalização, porque numa fase destas em que o mercado interno, para além de ser um consumidor até bastante frequente destes produtos, acaba por se notar escasso. E então sim, também partir para a internacionalização, para junto dos nossos imigrantes, que é o chamado mercado da saudade, e tentar aí também promover este tipo de produtos. Assim, o que torna a servir em temporal um caso com saída? Perseverança. Acho que é fundamental. Isto tudo tem um cunho muito pessoal, e é preciso uma entrega e uma dinâmica fora. Eu não sou uma super mulher, muito longe disso, mas o que é certo é que nós temos que nos dedicar a 300% a um projeto com estas características. E eu notei muito isso nos primeiros meses de atividade, porque eu só conto 18 meses de atividade. Nos primeiros meses de atividade foi andar a remar contra a maré, porque até nós nos fazermos notar no mercado, até conseguirmos que as pessoas acreditem em nós, foi um longo caminho. Portanto, uma das características fundamentais é, de facto, o não deixar de fazer, porque é difícil. Não, é difícil sim senhora, mas nós temos que lutar contra isso e de fazer acontecer.